Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho com a tag Livros Opostos que é tipo a tag mais pedida da história das tags pedidas vocês pedem muito pra eu gravar essa tag há muito tempo e finalmente eu vim gravar essa tag foi criada pelo Bruno da Minstante, beijão Bruno, todos os créditos e as perguntas vão estar aqui na descrição, então confiram lá 1. Primeiro livro da coleção e último livro comprado eu tenho muitos livros de muito tempo, só que o livro que eu considero que foi o primeiro da minha coleção foi o Harry Potter, porque eu tenho, tipo, ele há muito tempo então eu considero ele, ele tá bem velhinho, mas eu tenho livros mais antigos que eles mas eu falo que ele é o primeiro da minha coleção, então eu decidi que eu queria ter uma coleção de livros com ele e o último livro comprado é o Porquê Indiana João, do Danilo Leonardi, que eu já li e amei esse livro, amei, amei esse livro e eu comprei, tipo, ontem 1 livro que você pagou barato e 1 livro que você pagou caro 1 livro que eu paguei barato foi Bela Maldade, que foi 1,90 e eu adoro esse livro, né, então, tipo, valeu muito a pena e o livro que eu paguei caro foi Fiquei Com Seu Número e Eu So Fiquei em Sala, que eu gastei 49,90 com esse livro sério o livro com o protagonista homem, eu escolhi Lago Bom da Vida, do Matthew Quick, que tem o Pat como protagonista e eu amo esse livro, faz muito tempo que eu não mostro aqui no canal e sendo que foi a primeira resenha, então eu amo esse livro mesmo e amo o Pat e o protagonista mulher é a Ana, do Ano e Beijo Francês, que eu também amo, amo esse livro então, Ana e Pat, perfeitos, lindos, amam o livro que você leu bem rápido é A Seleção da Carecast eu li esse livro em um dia e eu gostei bastante, apesar de não gostar tanto assim da série é uma leitura bem fácil, que eu li bem rápido e o livro que eu li muito devagar é Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin que eu demorei muito tempo pra acabar, muito, muito tempo porque eu já sabia tudo que ia acontecer, porque eu já assistia a série inteira e os fãs vão me matar, mas eu gosto mais da série e por isso que eu demorei tanto o livro com a capa bonita, eu escolhi A Culpa das Estrelas, do John Green eu sou apaixonada por essa capa, eu sou apaixonada por azul e essa capa é lindíssima, lindíssima, maravilhosa uma capa feia é Desembrança, da Cat Patrick parece aqueles livros de banca, de 1,90 eu detesto esse livro, eu detesto essa capa um autor brasileiro, eu escolhi o Fábio Yabu que escreveu Princesa do Numa Área, etc e Branca dos Mortos e Os Sete Zumbis e eu adoro esse livro, e ele escreve muito bem, muito bem acho que é um dos meus autores nacionais preferidos, contemporâneos e um autor internacional, eu escolhi o John Boyne do Menino do Pijama Listrado e ele é irlandês livro mais fino e o livro mais grosso eu pensei em muita merda com essa pergunta o livro mais fino, eu escolhi Preciosa da Safir, ele não é o mais fino que eu tenho mas ele é muito fino um dos menores, e ele tem tipo 90 páginas entendeu, e ele é muito bom gosto muito dele e o livro mais grosso é Sober Redomas do Stephen King que tem tipo mil e poucas páginas e nenhum ganha dele então, aqui está um livro de ficção e um livro de não ficção um livro de ficção eu escolhi Eleanor and Poe, The Rainbow Row que é um livro fictício, muito fofinho e lindo e de não ficção eu escolhi Serial Killers Anatomia do Mal você vê que são livros bem parecidos, né e que é não ficção e são histórias reais e é muito pesado então por isso que eu ainda nem terminei de ler porque eu tava passando mal com esse livro que é muito, muito terrível um livro meloso, eu escolhi Projeto Rosie do Graham Simpson e não é meloso, mas é de romance e um livro de ação, eu escolhi Guerra Mundial Z do Max Brooks e são livros tipo, completamente opostos e, pois é um livro que te deixou feliz eu escolhi O Garoto da Casa Lola, Mike Cabot eu amei esse livro é tipo, mega fofo e é todo escrito em meios então, amei ler esse livro foi muito legal ler, ter essa experiência e um livro que me deixou triste foi Os Três Porquês do Jay Asher esse livro é muito, muito triste apesar de eu ter amado ele ele me deixou super deprê quando eu terminei eu queria morrer porque, nossa, meu Deus que livro triste bom, pessoal espero muito que vocês tenham gostado eu vou taguear todo o pessoal do Big Bond que quiser fazer, tá bom? então, vocês estão super tagueados e quem quiser fazer também fica super à vontade aqui é livre, feira se vocês gostaram cliquem em gostei e favoritem o vídeo se inscrevam no canal comentem aqui se vocês já leram algum desses livros e suas respostas então, muitos e muitos beijos tchau, tchau tchau